Olá pessoal, vamos para mais uma dica. Hoje eu vou fazer um alerta para as pessoas que estão tentando fazer clareamento dentário com produtos caseiros, saiba os riscos com um especialista no assunto. Basta jogar as palavras clareamento dental caseiro em um site de busca, para que inúmeras receitas branqueadoras saltem da tela do computador. Uma delas garante que esfregar a parte de dentro da casca de banana ou laranja com pasta de dente, deixa os dentes mais brancos, pois os minerais encontrados nesses alimentos, potássio, magnésio e manganês, teriam esse poder. Para Alexandre Bussard, cirurgião dentista especializado em estética, o efeito dessa técnica é mal interpretado pelas pessoas. O que acontece é que o atrito dessas cascas fibrosas com a superfície do dente elimina, de forma efetiva, as crostas, os restos de alimentos e a placa bacteriana do esmalte dental, deixando com uma aparência mais limpa, mas não mais branca, diz o especialista. O mesmo acontece quando se acrescenta bicarbonato de sódio à pasta de dente. Por ser bem abrasiva, essa substância também dá uma boa limpada na superfície dental, deixando-a com uma aparência mais clara. O que muitos não sabem é que o constante atrito desses produtos com o esmalte dental pode trazer mais malefícios do que benefícios aos dentes. O bicarbonato especificamente é um abrasivo altamente potente que, em contato com o esmalte dental constantemente, torna-o mais poroso e enfraquecido. Assim, ao longo do tempo, o dente vai ficar mais suscetível à cárie, às manchas e à erosão, diz Alexandre. Água oxigenada em língua. Entre todas as técnicas caseiras utilizadas para clarear os dentes, a mais efetiva é aquela que usa água oxigenada para fazer bochechos. Como é uma solução aquosa do peróxido de hidrogênio, substância que está entre os componentes do gel clareador utilizado nos clareamentos profissionais, realmente consegue deixar os dentes mais brancos. No entanto, Alexandre também desaprova seu uso fora do consultório de dentista. Além da sua concentração de peróxido de hidrogênio ser bem menor do que a dos gels clareadores de consultório, o que torna o seu efeito branqueador bem mais fraco, o uso continuo da água oxigenada causa glossite, que é o endurecimento da língua. E isso vem escrito na bula, diz o especialista. Para Alexandre, sempre que o paciente quiser fazer em casa alguma técnica de cunho estético, preventivo ou curativo, deve antes comunicar seu dentista. Por mais simples que seja prática, muitas vezes ela é mais perigosa do que parece. Pode resolver um problema momentaneamente, mas causar outros muitos mais sérios para o resto da vida, diz o especialista. Bom pessoal, agora que já sabem os riscos de usar produtos caseiros, tenham muito cuidado, afinal um dente custa muito caro, e saúde não tem preço. Eu vou ficando por aqui, obrigado a todos e até a próxima.